Lá, 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 poeta A sua obra imortaliza O amanhecer da bela vista Sempre e mais E foram tantos carnavais Meu peito E cá diante de alegria Exalta a alma de um sambista Imortal Alô, bichiba! Quem for contra vai chorar Porque a teta vai pra mim E aqui tem, hein? Alô, bichiba! Alô, bichiba! Alô, bichiba! Treze vezes campeão Mais uma vez estou feliz da vida Que me perdoe as corrimas Que me perdoe as corrimas De corpo, alma e mente Pura, sou da saracura Treze vezes campeão De corpo, alma e mente Pura, sou da saracura Treze vezes campeão Vai meu samba Vai meu samba Tirando onda Vai, vai, vai mostrar A história da saúde mundial Acorda meu Brasil A coisa por aqui já vai pelar de mal Nos velhos tempos da grande navegação A peste via impregnada em seus porões E a terra se afundou Num poço de lama A globalização microbiana Chegou! No balanço do mar Um bando de mundos Veio o mar do lar O chão do novo mundo Eu fico a indagar Se o mais civilizado Era o peró peludo Ou o tupi pelado A de um rio é febre na Cidade inteira A vacinação trouxe a salvação Salve! Salve a ciência brasileira O mundo tem que cultuar o corpo E consumir o que é natural Dizer não As drogas do mal Se liga no meu carnaval O mundo tem que cultuar o corpo E consumir o que é natural Dizer não As drogas do mal Se liga no meu carnaval Olha, eu falei que a luz A luz Que purifica a alma Reduz e nos conduz Buscar alternativas Pra curar tantas feridas Que essa louca vida faz Somente a força da fé Para nos guiar Pedir adeus a serpentes Para abençoar A nossa saúde E escola vem brindar E escola vem brindar Tintintin Vai! Superação A Bela Vista é tradição É tradição Sai do DNA a raiz Do samba pé no chão Vai! 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 Superação A Bela Vista é tradição É tradição Vai! 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 Mais uma vez estou feliz na vida Sou amor Que me perdoe a sua irmã De corpo Alma e mente pura Sou da Saracura Eu sou mesmo Treze vezes campeã De corpo, alma e mente pura Sou da Saracura Sou o quê? Treze vezes campeã Vai meu samba Vai meu samba Vai meu samba Tirando onda Vai, vai, vai mostrar A história da saúde mundial Acorda meu Brasil A coisa pura de jamais Trabalhar de mal Nos velhos tempos Nos velhos tempos Da grandes navegações A peste via impregnada Em seus corões E a terra se afundou No poço de lama A globalização E a terra se afundou No balanço do mar Um banco de nudos Tem um mato lá O chão do novo mundo Eu vivo a indagar Se o mais civilizado Era o peró peludo Ou o dupe pelado Ave o rio Ave o rio É pedra Cidade inteira A vacinação Trouxe a salvação Salve Salve a ciência brasileira O mundo tem Que cultuar o corpo E consumir O que é natural Dizer não Dizer não A droga do mal Se liga no meu carnaval O mundo tem Que cultuar o corpo E consumir O que é natural Dizer não A droga do mal Se liga no meu carnaval Eu falei que é a luz A luz Que purifica a alma Eu uso e nos conduz Buscaram o que? Buscaram a predativa Pra curar tantas feridas Que essa louca vida faz Somente a força das feridas Somente a força de Deus Pedir a Deus a serpente Para abençoar A nossa saúde E a escola vem brindar Superação A dela vista é tradição Traz o DNA a raiz Do samba pé no chão Superação A dela vista é tradição Traz o DNA a raiz Do samba pé no chão Mais uma vez Mais uma vez estou feliz na vida Que me perdoe as corribas De pouco alma e mente Pura, sou da Saracura Eu sou treze Treze vezes campeão De pouco alma e mente Pura, sou da Saracura Vamos juntos Treze vezes campeão Valeu Saracura! Tchau